Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em mais uma assinatura de contrato na Caixa Econômica Federal de Bebedouro. Estou aqui com os clientes Bruna e Wagner e vou perguntar para eles como eles estão se sentindo na realização desse sonho. A gente está muito feliz de dar um grande passo na vida em realizar um sonho muito grande que é o da casa própria. Seja você também o próximo. Vem até a Construtora União que estaremos pronto para lhe auxiliar na realização desse sonho. Porque na Construtora União você sonha, nós realizamos.